Muita gente tem o chamado medo de câmera, tá? E se não é só medo de câmera, pode ser uma timidez interna, uma timidez pessoal muito própria da pessoa. E eu tô dizendo isso pra vocês porque eu sou uma das pessoas mais tímidas que você pode conhecer na sua vida, só que eu sou um tímido treinado, eu tive que me treinar pra perder essa timidez, pra perder a minha falta de jeito talvez de conversar com públicos, ou diante de uma câmera, alguma coisa assim. Acredite, pode não parecer hoje, mas eu tive que treinar muito pra conseguir dar conta disso e hoje lido com isso com a maior naturalidade, palestras, vídeos, aulas pra turmas enormes, dei aula em cursinho, turmas de 120, 130 alunos, isso quando não era revisão, né? Eu tive que aprender porque eu decidi um momento da minha vida que eu seria músico e professor. Aí ou eu venço a timidez ou eu morro de fome nas duas profissões. Eu tive que fazer isso. O que foi que me ajudou? Participar, por exemplo, de atividades de coral, em igreja, em escola, por querer, pra aprender a lidar com a projeção da minha voz, com a forma de falar, com a forma de articular. Isso me ajudou bastante. Me meti também uma época um pouquinho com teatro estudantil. E aí, forçosamente, eu tive que vencer o medo de palco, o medo de plateia, o medo de olhar no olho. Agora, a câmera é uma coisa diferente. A câmera, ela parece um tanto impessoal, quando a gente tá conversando com ela. É mais fácil, às vezes, às vezes, quando é, por exemplo, uma videoconferência ao vivo e que eu sei, embora eu não veja, que há muita gente nos outros cantos aí nos assistindo em tempo real. Mas quando eu tô gravando, fazendo uma aula pra ser projetada, ou pra ser assistida em outros horários, não sincronamente, parece, pode parecer uma coisa assim meio, nos dá uma certa travada, né? Então eu quero dar uma dica aqui a vocês, ou pelo menos umas duas ou três dicas, pra vocês lidarem com isso, se é a sua situação. A primeira delas, se você não vai ter tempo de fazer agora curso de oratório, participar de corais, ou grupos de teatro, ok. Mas você já tem uma capacidade de comunicação que te fez professor, que te fez professora. Então acredite nela. A primeira dica aqui é você manter a sua linguagem, a linguagem que você vai usar pra gravar o seu vídeo, natural. Ela vai ser a mesma que você usaria na sala de aula. Você conversará com a câmera como se estivesse conversando com a sua turma, com seus estudantes, ao vivo, mesmo que assim não seja. Isso ajuda a diminuir a tensão. Se eu posso falar da maneira com que eu falo sempre, isso me tira muito a tensão. O que me causa muita tensão é achar que eu tenho que usar uma linguagem muito formal, muito empolada, muito falaloía, diluía. E não é isso. Não é isso. Aqui você está gravando aulas que serão assistidas por pessoas que precisam compreender exatamente o que você está dizendo e da maneira mais clara que você puder dizer. Essa é uma primeira dica. Uma segunda dica, e essa eu aprendi com o professor Odair Moreira, que foi meu colega na Universidade Tuiuti do Paraná, quando eu lá trabalhava. O professor Odair Moreira, durante um tempo da vida dele, ele foi produtor de programas de televisão pra algumas emissoras aqui no estado do Paraná. E o professor Odair Moreira disse que ele tinha em apresentadores de programas ao vivo, como telejornais, né? Tinha aqueles apresentadores que tinham dificuldade de conversar com a câmera porque eles diziam que era muito impessoal. Eles não se sentiam à vontade. E o professor Odair Moreira resolveu a coisa da seguinte maneira na época, fecha, com profissionais de comunicação. Ele foi à feirinha do Largo da Ordem e comprou aqueles bonecos de fantoche que você usa, né, pra brincar com crianças na mão, comprou três e levou pro estúdio e colocou um em cima de cada uma das três câmeras que faziam a captação daquele telejornal. E conversou antes com os apresentadores, ou com aqueles que tinham essa dificuldade, dizendo, olhem pro boneco, que estaria logo em cima da câmera, e porque ele está logo em cima da câmera, ele força a gente a olhar pra ele e conversar com ele. E a pessoa que tá do outro lado tem a nítida impressão de que a gente está olhando ela nos olhos. Sem que eu tenha que prestar muita atenção na câmera. Você pode fazer isso com um boneco desses, com uma bonequinha em casa, com um desenho, com alguma coisa, uma foto da sua turma que você queira colocar logo atrás da câmera. Não é atrás lá atrás, logo em cima, em cima da lente, logo atrás, pra isso funcionar. Diminui a nossa tensão também. Tá? Isso é bastante legal, bastante importante. O terceiro é, não tenha medo de errar. Errou, você sabe que vai poder voltar a gravar de novo. Errou, para na hora, um pouquinho, e fala pro vídeo, olha, errei, vou começar de novo. E faz uma contagenzinha assim, três, dois, um, e continua, daquele ponto que você errou. Né? Pra que essa contagem? Pra que na hora de fazer a edição do vídeo, e você tem aí, é, vários softwares indicados aí, né, no nosso ambiente que você pode usar pra isso, você pode fazer um corte ali onde você errou e recomeçar de onde você corrigiu. Sem grandes problemas, sem maiores problemas. Isso ajuda bastante essa relação da gente com a câmera, diminui muito esse nosso susto, esse nosso medo de errar, como se fôssemos infalíveis, ninguém é. Espero mais uma vez que tenha sido útil. Um abraço a todos. E aí Obrigado.